Será que você já parou para imaginar? Como vai ser naquele dia? Quando você entrar no céu ao lado de Jesus Pastor José Carlos, como será? Será que você está preparado para o que ele vai falar? Quando olhar bem dentro dos teus olhos E disser teu novo nome Valeu a pena Valeu a pena E sua vida em Deus Levante o dedo assim Valeu a pena Valeu a pena Obedecer E por Jesus aqui sofrer Naquele dia O que? Amém Será que você tem noção Do que pra você está preparado O que o olho não viu E ninguém jamais contou E a mente humana jamais imaginou Era uma felicidade maior Nem prazer que possa aqui se comparar Como tocar no rosto de Jesus E receber aquele abraço Valeu a pena esperar Valeu a pena E sua vida inteira Levante o dedo assim, ó Valeu a pena obedecer E por Jesus aqui sofrer Naquele dia você foi Será que você já parou para pensar Que está tão perto aquele dia É hora de se preparar E sua vida santificar Jesus está voltando E a igreja na Paraíba vai viver o momento Mais lindo da sua história E os anjos lá no céu estão preparados Prontos pra cantar nossa vitória Valeu a pena Valeu a pena Se valeu, adora Valeu a pena confiar E sua vida inteira A quem? Valeu a pena obedecer E por Jesus aqui sofrer Naquele dia você vai Valer Eu quero que você pegue na mão de alguém Diga pra ele Não desista Porque teu dono está chegando aí Diga pra ele Diga pra ele Não desista O teu dono está chegando aí Valeu a pena Esperar Valeu a pena Valeu a pena Confiar E sua vida inteira Com Valeu a pena Obedecer E por Jesus aqui sofrer E com certeza Você vai dizer Meu Deus Uma glória Uma glória Uma glória Obrigado.